E agora a gente vai pra Serra Gaúcha, é onde está a repórter Dalva Bavaresco, que acompanha a 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que bombou nesse final de semana de atrações. Olá, Dalva! Olá, Lilian, boa tarde! Nós falamos ao vivo, direto de Gramado. Estamos aqui em frente ao Palácio dos Festivais, como vocês podem ver, o Palácio dos Festivais que concentra a maior parte da programação do Festival de Cinema aqui de Gramado. Festival que está entrando hoje no seu quinto dia e, como vocês podem ver, um dia muito bonito, tem sol, tempo bom e friozinho, mas o sol está dando uma amenizada. Friozinho de 10 graus no momento, temperatura boa para os turistas, que gostam, claro, de curtir o frio da Serra Gaúcha, todo mundo com aquela cara de inverno, casaco mais pesado e aproveitando para passear no sol. Bom, os turistas, inclusive, vieram em grande número. O fim de semana foi de bastante movimento nas ruas. Hoje ainda tem, mas, claro, no fim de semana sempre tem um reforço de quem está trabalhando durante a semana e pode dar uma escapadinha, subir a serra no sábado e no domingo. E a gente conversou com a Secretaria de Turismo aqui do município. A expectativa deles é que o público chegue a 300 mil pessoas. Normalmente, o público triplica durante o festival. E os hotéis esses estão quase lotados. É difícil encontrar uma vaga. Bom, mas vamos agora aos destaques da programação de cinema, programação do festival. Ontem à noite teve entrega de prêmios para os curtas gaúchos que foram exibidos no fim de semana. A mostra competitiva que contou com 18 títulos. E a gente vai conferir agora o resultado. E o troféu de melhor filme de curta-metragem gaúcho vai para... Vamos ir juntos? Ah, não, não, não. Ah, jogrãozinho, jogrãozinho. Vamos fazer um segundo jogrão? Peraí, peraí. Olha, não fala. Olha. Tá, olhei, guardei. Um, dois e já. Secundas! Bom, eu ganhei há muito tempo atrás, aqui em 2002. Só que agora são momentos diferentes, né? Eu ganhei o melhor filme, 16 milímetros, na nacional. Com justiça infinita. Nem sei se eu acreditava que eu continuava fazendo cinema. Porque eu também faço outras coisas, mas pelo jeito sei fazer um pouco de cinema. Então, eu queria falar, porque esse é um filme extremamente político, né? Eu acho que teve coragem, quem deu para esse filme, né? Eu queria agradecer primeiro. A equipe desse filme foi feita de uma forma completamente independente, né? Com muita coragem. Como todos os filmes aqui foram feitos, né? Eu acho que todos mereciam, né? Quem está fazendo cinema nessas condições, às vezes, é muito adversa. Mas eu queria agradecer principalmente ao Matheus Chaparini, que está aí, que foi um jornalista preso. Entende? Defendendo a liberdade de expressão. Junto com outros adolescentes, o meu filme é sobre estudantes que ocuparam a Secretaria da Fazenda e foram reprimidos. Está aí, então, o resultado da premiação dos curtas gaúchos, que saiu na noite de ontem. A divulgação aí dos melhores em cada área dos curtas-metragens, que concorriam na mostra competitiva. Mas vamos falar agora da programação de hoje? Logo mais às duas da tarde, vai ser exibido aqui em Gramado um filme que trata muito da questão da acessibilidade. É o filme Todos e a gente vai conversar agora com um dos diretores, que é o Cassol. Cassol, boa tarde. Conta pra gente qual é a história desse filme. Boa tarde. Bom, esse filme nasceu aqui no Palácio dos Festivais, aqui na frente, depois de uma exibição do Oeste do Fim do Mundo, um longa-metragem brasileiro, gaúcho, do Paulo Nascimento, que é produtor do Todos. E eles fizeram uma sessão com audiodescrição e a gente entrevistou os cegos na saída. A partir dali, daquele embrião é que surgiu a ideia, o argumento meu e da Mari para fazermos um filme sobre acessibilidade. Porque o personagem tem baixa visão. Exatamente. O Felipe, que é o nosso protagonista, que é quem vai em várias cidades do Brasil e exterior, para tratar dos temas de acessibilidade. Quais são as cidades mais acessíveis e menos acessíveis. Quer dizer, o Felipe Mianes tem 10% de uma visão só, de uma vista só. E esse é o único filme totalmente acessível que está aqui no festival. E o que isso quer dizer? É, essa provocação, a gente tem feito isso, ele estreou em Lisboa, no Festim, e a gente tem proposto aos festivais que nos convidam a fazer com acessibilidade plena e para todos. Ou seja, que nós dois, videntes, estejamos ao lado de pessoas cegas ou com baixa visão, ouvindo a audiodescrição, para entender o que é a audiodescrição, lendo as legendas descritivas e também libras. Para que todos possam ver o que significa a acessibilidade e refletir sobre o tema. Porque é um tema muito forte. Aqui mesmo em Gramado tem três filmes, três que estão com audiodescrição, mas a gente resolveu radicalizar e fazer aberta para todos, para as pessoas realmente verem o que é a audiodescrição. O custo é muito alto? Não, não é alto, assim, é um custo... E cada vez mais tem profissionais, inclusive o Rio Grande do Sul criou esse ano uma associação de audiodescritores, o custo não é, é um custo muito baixo em termos de valores de filme, muito baixo, e o Rio Grande do Sul tem muitos profissionais bons na área. E eu saliento que os editais já estão começando a vir exigindo que tenha audiodescrição, o que é uma grande conquista. porque nós temos um público cego, cinéfilo, muito grande, interessado. Então quanto mais filmes, eu trato isso muito abertamente, quanto mais filmes com audiodescrição, para além da questão da inclusão, que é óbvio, tem também a questão de um público aí que quer assistir cinema com audiodescrição, que quer ver cinema com audiodescrição. Vocês não estão na Mostra Competitiva, foram convidados aqui? Fomos convidados para essa Mostra Gaúcha de longas, fora de competição, às duas horas agora, lá no Teatro Elizabeth Rosenfelder, aqui ao lado. Muito obrigada, pessoal, pela sua entrevista. Então é isso, daqui a pouquinho tem todos rolando aqui em Gramado, mas claro, a noite sempre é um dos destaques aqui da programação, a gente tem longas metragens das Mostras Competitivas, e hoje não vai ser diferente. Então eu me despeço por aqui, deixando vocês com a lista dos que vão estar sendo exibidos hoje à noite. Até a próxima. O longa chileno Los Ninos, de Maite Alberti, apresenta um grupo de amigos com síndrome de Down que frequenta o mesmo colégio há 40 anos. O filme trata das lutas dessas pessoas por independência e suas tentativas de enfrentar o mundo fora da escola. O longa X500, de Juan Andrés Arango, mostra as histórias de três jovens migrantes no México, Colômbia e Canadá. Apesar de seus caminhos não se cruzarem, os três têm de lidar com a morte e com suas diferentes realidades. Muito obrigada, Adalva. Agora a gente faz um breve intervalo, já já voltamos com mais informações da Estação Cultura. É um instante só, fica aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.